Então, o que é também o Google Merchant Center? Então, ele é uma ferramenta também gratuita do Google para medir o desempenho e ajudar também no desempenho. Então, você mede o desempenho, o tráfego e as buscas realizadas no Google que apontam para a sua loja. Então, é importante vocês ativarem isso para vocês conseguirem medir isso das formas orgânicas. Se você não avisa o Google, se você não fala para o Google, Google, esse domínio é meu, eu sou o dono, olha aqui minha carteirinha de identidade, que é isso. Ele não vai mostrar para vocês quem está vindo de forma orgânica no site. Então, é importante vocês colocarem, ativarem o Merchant Center para ter essa análise mais detalhada. Então, para que serve? Primeiro, confirmar se o Google consegue encontrar e rastrear os seus compradores ou seus clientes, corrigir e ajustar problemas de indexação, então ele ajuda isso também, visualizar os dados de tráfego da pesquisa do Google, que foi o que eu comentei agora, e mostrar quais sites possuem links que direcionam para o seu site, que é o Referral. Então, também é importante vocês ativarem o Google Merchant Center. Ah, onde a gente ativa? Então, a mesma coisa do que eu fiz para o Google Analytics, serve para o Google Merchant Center, então o link que o Ale vai passar para vocês, tem como criar o Google Merchant Center e como vocês ativam certinho. e aqui eu só mostro para vocês onde que vocês colocam. Então, vocês colocam ele da mesma forma, aqui no painel de vocês, ferramentas de marketing, depois que colocou o Analytics, vocês vão aqui e colocam Google Search Console. Está vendo que ele não liberou aqui para mim? Porque esse exemplo de conta que eu coloquei é uma conta que não tinha URL, uma conta sem domínio. Então, está vendo? Ele não libera, porque isso aqui eu só posso liberar depois que eu tenho um domínio próprio. Então, por isso que lá no começo, quando a gente fala do porquê ter um domínio próprio, é porque a gente precisa se profissionalizar. Se a gente não fizer tudo isso, a gente vai ficar sempre limitado com as ações que a gente pode fazer. Isso tudo são ações específicas, que são gratuitas e que são muito importantes para o site de vocês performarem melhor. Agora, a gente não vai ficar muito interessante. Então... A gente vai começar a chamar o link para 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 o link. Então, vamos lá no descrição. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri